A vida de quem estuda para concurso não costuma ser fácil, nem para aqueles que tem muitas condições e estudam para cargos de nível mais alto, quando a gente fala de salário, enfim, de nível de dificuldade também e tampouco para aqueles que não tem condições nenhum, assim como eu lá no começo que antes de passar no primeiro concurso não tinha condições, aqui e lá pegava um serviçozinho para ganhar algum dinheiro, bater laje, carregar barro, esse tipo de coisa e tentava conciliar a vida dos estudos com a universidade, enfim até passar no primeiro concurso e até engrenar aqui no YouTube, gravar vídeo para vocês começar a expor meu conhecimento e trabalhar em prol também de ajudar outras pessoas, corrigir redações, enfim fazer os materiais nas disciplinas, as isoladas nas disciplinas que eu tenho mais familiaridade para quem quiser conhecer mais tarde na descrição, eu sofri bastante de uma coisa chamada medo e cometi alguns erros e o principal erro deles, sem dúvidas alguma, era só pedir a Deus e deixar de agradecer pelo que Ele estava me fazendo, porque o que às vezes nós esquecemos, às vezes é a coisa mais importante que temos, é a ajuda de Deus para continuar, porque muitas pessoas não tem nenhuma condição e nem tempo e às vezes tem uma família grande e numerosa e acordam tarde demais e eu esqueci às vezes de agradecer a Deus por ter acordado cedo e por ter descoberto que eu posso que eu poderia ter vencido passando em um concurso, aí com a idade baixa que eu tenho ainda eu tenho uma cara de velho, mas eu acho que é a barba que me deixa assim mas eu tenho apenas 22 anos, mas eu agradeço a Deus sempre e era para eu ter feito isso muito mais ter agradecido a Ele é a oportunidade de estudar e de ter conseguido notar que cara, os estudos podem ser a solução e serão a solução e eu vou passar no concurso em breve, eu quero ser policial, eu quero vibrar na corporação mas também ajudar a sociedade de alguma forma, então é o erro que você não pode cometer meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo agora, esquecer de agradecer a Deus pela benesse que Ele dá sempre todo dia Ele dá uma oportunidade nova, às vezes eu sei que você tem família, tem filhos para cuidar, tem trabalho para fazer ou às vezes não, aí você que é jovem também, que está entrando nesse mundo de concursos agora mas está vendo que é difícil, é chato, ah isso não é para mim, eu não estou conseguindo aprender fácil ninguém aprende nada fácil, ninguém aprende nada fácil se aprende fácil é porque teve uma boa educação teve habilidades aí desenvolvidas quando era criança e tem um certo QI a mais por conta do desenvolvimento desse QI porque a galera fala, QI é para quem nasce com inteligência, não não tem pessoas que nascem com inteligência, as pessoas nascem com o potencial de serem inteligentes mas a infância que desenvolve esse potencial de melhor forma mas como eu estava falando, você que está estudando, sabe que tem tempo para fazer aí seu concurso vai dar até uns 5, 6 anos aí para atingir a idade máxima das PMs ou até outros concursos que não exigem idade máxima você está conseguindo fazer, você consegue fazer você sabe que tem um nó para fazer, como concurso de agente de trânsito, concurso de GCM enfim, que não costumam ter idade limite cara, você tem algo que poucas pessoas têm que é a visão e a visão é a melhor coisa e uma coisa que eu esquecia muito era de agradecer a Deus eu só pedia, Deus me ajuda a passar nesse concurso Deus me ajuda a aprender mais Deus me ajuda nisso e nisso daquilo outro mas esquecia muitas das vezes de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele estava me dando de estudar e pela vida que eu tinha que me dava brechas por mais que as vezes fossem poucas mas me dava brechas de tempo para estudar para um concurso e eu aproveitei quando eu pelo menos comecei a aproveitar as brechas que Deus me dava e entender que nem sempre ou quase nunca na verdade a gente vai ter um dia perfeito que a gente planejava de estudos mas a gente vai ter um dia para estudar nem sempre a gente vai estar ali no nosso melhor mas o que importa é a constância estudar sempre e não parar isso faz toda a diferença e eu creio que isso foi o que me fez conseguir a minha primeira aprovação posteriormente minha segunda e eu vou em busca de mais ah Everton, não está querendo roubar a vaga dos outros não eu estou querendo fazer algo aqui para quem não conhece tem um cadastro de reserva eu já fiz vídeo sobre essa questão de vagas em concurso que ninguém rouba a vaga de ninguém mas eu só quero vir aqui e mostrar a vocês que também estão nessa luta que é possível e você vai conseguir agora não esqueça deixe de apenas pedir deixe de apenas pedir e agradeça a Deus imagine um filho seu que vem pai eu quero um carrinho aí chega para você eu quero um carrinho aqui ou uma listinha de desejos pai eu quero isso pá aí deixa uma listinha de desejos aí você vai perguntar e aí filho como é que você está e sai correndo não quer nem dar satisfação de como é que está e vai embora só veio para te pedir o que você queria acho que você não ia achar legal é a mesma coisa que Deus sente, imagino eu quando nós apenas pedimos o que queremos e esquecemos de agradecer pela saúde pela oportunidade e pela força que ele está nos dando então isso é o mais importante de tudo que Deus abençoe essa lida de vocês essa caminhada tamo junto é nós pertenceremos